Vamos ver neste tutorial como é que nós podemos curvar texto de forma a ele adaptar-se a superfícies curvas. Isto porque não é possível no SketchUp fazermos textos especificamente em superfícies curvas logo de raiz. Eu vou começar por desenhar aqui um pequeno cilindro, portanto vou clicar aqui no centro. Vou fazer este cilindro com 1 metro de raio. Vou fazer agora um push and pull desde este centro até cá acima com 2 metros e meio. Cá está, começou-se uma lata. E agora se eu tentar escrever texto, portanto se eu vier aqui à funcionalidade 3D Text, escrever aqui alguns textos, vou por exemplo pôr aqui IberCAD. Vou fazer place. O que acontece é que ele só me coloca texto em linha reta, portanto se eu colocar ele fica-me assim. Portanto eu não quero o texto assim, eu quero o texto curvado, ou seja, estampado diretamente sobre a superfície curva. E então como é que eu vou fazer isto? Em primeiro lugar eu vou tentar descobrir o seguinte, qual é a dimensão de metade desta circunferência. Portanto eu quero cingir o meu texto a metade desta circunferência. Vamos aqui fazer. Vamos com a ferramenta de seleção. Vamos selecionar esta linha aqui do fundo. E vamos com o comando Move. Fazer uma cópia desta linha, portanto seleciono esta linha aqui. Carrego na tecla Ctrl, para em vez de mover, copiar. E vou copiá-la até aqui. Vou agora fazer uma linha, a dividir esta circunferência em 2. E imediatamente eu fico com uma aresta aqui, outra aqui e outra aqui e duas superfícies, não é? Vou apagar com a ferramenta Eraser, portanto esta ferramenta aqui, vou apagar esta meia circunferência e este diâmetro da circunferência e obtenho este meio círculo que aqui está. Próximo passo. Agora, eu quero fazer o meu texto, mas eu tenho que ter a certeza que o meu texto cabe dentro deste espaço, portanto em termos de comprimento. Então o que é que eu faço? Seleciono este semicírculo e venho aqui ao Entity Info ver quanto é que ele mede. E aqui diz-me que ele mede-me aproximadamente 3,14. Vamos assumir que é 3,14. Vou fazer uma linha. E aqui é um aspecto importante, que tem que ser paralelo ao eixo vermelho. Portanto, vou fazer uma linha com o comprimento, portanto carrego na seta para a direita, com 3,14. E vou desenhar um retângulo, portanto carrego agora na seta para cima e vou buscar este alinhamento aqui. Carrego na seta da direita e vou buscar este. Portanto, estão a fazer um retângulo que tem o mesmo comprimento deste semicírculo e a mesma altura do meu cilindro. E agora, é neste retângulo que eu vou colocar o meu texto. Vou agora aqui à ferramenta 3D Text. Clico aqui e vou escrever o texto que eu quero colocar ali. Portanto, vou pôr aqui IberCAD limitada, distribuidor oficial SketchUp em Portugal. Ups! Portugal merece ter letra maiúscula. Escolhemos a fonte que nós queremos colocar. Portanto, eu vou manter o taroma. Aqui está. Vou pôr só bold. Desculpa, vou ampliar. O alinhamento vou pôr centrado. A altura, vou manter aqui a que está. Vou alterar para 0,2. E isto é a extrusão. Portanto, ele pode ser preenchido e pode ser extrudido. Portanto, a extrusão é a altura que a letra vai ter. Portanto, vamos lhe dar 0,05. E vamos aqui clicar em Place. E cá está ela. Vamos colocar aqui alguns. Ok. Vai ficar aqui. Vamos agora, novamente, invocar a ferramenta Eraser. E eu já não preciso do meu retângulo. Apenas preciso da linha que está aqui embaixo. Qual é o princípio? Portanto, eu tenho este objeto, que é o texto, que tem uma relação com esta linha. E o que eu vou fazer é que, partindo do princípio que esta linha tem relação com o texto, e eu vou curvar a linha em função deste arco que é que está. E vou obter o texto com o mesmo arco que tenho aqui. Como é que isso se processa? A primeira coisa que eu tenho que fazer é que eu tenho que explodir o texto. Portanto, vou carregar no botão direito do rato, sobre ele, e vou selecionar a opção Explode. Isto parece um contrassenso em relação àquilo que vamos ver, mas não é. E agora, novamente, vou carregar no botão direito do rato e vou transformá-lo novamente num grupo. Portanto, ele agrupou-se novamente. Tenho o meu texto selecionado e agora vou selecionar uma ferramenta chamada ShapeBender. ShapeBender é uma extensão, portanto, um plugin gratuito para o SketchUp, que podem encontrar no Extension Warehouse. Portanto, eu se vier aqui a Extension Warehouse e clicar, ele vai-me à internet e permite-me pesquisar. Portanto, eu encontro aqui uma extensão chamada ShapeBender. Portanto, se procurarem ShapeBender, fazem Search. E ele vai encontrar a extensão que se chama CLF ShapeBender. Aqui está ela. E no meu caso, ele vai-me aparecer a informação. Se eu quero desinstalar, no vosso caso, se ainda não tiverem esta extensão instalada, vai aparecer aqui Install. Paradoxalmente, aparece-me Install porque eu não fiz o login. Mas pronto. Tenho que fazer um login e depois fazer Instalar. E ele vai acrescentar esta linha, este comando ao SketchUp. Então, como é que o comando funciona? Eu vou selecionar o meu texto, que agora é um grupo. Vou selecionar o comando ShapeBender. Portanto, clico neste ícone que é que está. E reparem que junto ao cursor, apareceu uma linha. O que quer dizer que ele está à espera de uma linha reta. Esta linha tem uma particularidade. É que tem que ser forçosamente paralela ao eixo vermelho. Se for paralela ao eixo verde ou inclinada, o comando pura e simplesmente não funciona. Portanto, eu seleciono esta linha e ele agora pede-me uma linha curva. Não necessariamente curva, pode ser uma linha torta. Mas pronto, neste caso ele pede-me uma linha curva. É o que eu quero dar. Eu vou selecionar esta que aqui está. Reparem que aparece-me ali a indicação Start End. E aqui aparece End Start. O que quer dizer que o meu texto está a aparecer ao contrário. E eu agora, com as setas para cima, para baixo, esquerda e direita, eu vou afinar e colocar o texto tal como eu queria. Portanto, aparece-me agora Start End. E aqui também me aparece Start End. E como podem ver, o meu texto já aparece exatamente como eu pretendo. Só tenho que fazer Enter. E ele vai-me gerar o texto com o aspecto pretendido. E agora, o que é que eu tenho que fazer? Vamos aqui dar-lhe um material. E vamos movimentá-lo. E colocá-lo no cilindro. Que era o local onde eu pretendia. E agora, o meu texto já aparece aqui. Tchau, tchau.